Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia pra você que é de bom dia, boa noite pra você que é da boa noite. Boa tarde, se você acabou de receber notificação aí no YouTube, né? A gente tava conversando aqui se é que você recebeu uma notificação aí do YouTube porque tá cada vez mais difícil das pessoas acharem aí os vídeos. E hoje a gente vai voltar pra começar nosso projetinho de entrevistar a galera que tá fazendo e fabricando material e arte dentro do ocultismo. Hoje eu tenho convidado, cara, eu já falei com ele, já conversei com ele, né? O Flock e o Igor Kohn. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre arte, meditação e azatru, né? Como é que essas três componentes conseguem se integrar dentro de uma verdadeira vontade, né? Então, seja muito bem-vindo, Manão. Como é que você tá, Igor? Boa tarde, bom dia, boa noite e tudo mais aí pra todo mundo. Estamos bem aí na medida do possível aí dessa pandemia terrível. Mas a gente vai aí, vai conseguindo, vai levando em frente e vai tocando o barco. Bom, e pra gente começar, então, antes da gente entrar no assunto e tal, como já é de praxe, né, perguntar, pedir pra você contar um pouquinho da tua jornada, né? Como é que você chegou até aqui? Tava lá criancinha, indo na igreja, rezando e tal, e aí, de repente, 25 anos depois, você tá fazendo tábua de Ouija no pirografo, cara. Como é que funciona isso? Não necessariamente indo na igreja, né? Bom, na igreja, sim, porque minha mãe é uma católica, mas não é católica não praticante, assim, né? Ela ia na igreja esporadicamente quando ela sentia necessidade, vontade do coração dela de ir. O meu pai, que eu sempre cito, ele é Rosa Cruz, e ele foi, assim, o responsável pelo meu início no conhecimento de ocultismo e tal, e me ensinou todo o básico ali, todos os primeiros passos ali foram guiados por ele. Depois de um certo tempo, eu comecei a estudar por minhas próprias pernas, vamos dizer assim, né? Isso aí foi aquela época do boom da nova era ali, que tinha as revistas que saíam nas bancas, tinha os livros. Foi uma época que o Paulo Coelho começou a ficar mais famoso e os livros dele também estavam subindo. Eu li bastante coisa dele e caí junto e conversando com meu pai, eu fui me aprofundando. Em determinado momento ali, numa dessas revistas, aquela revista Destino que tinha na época, conheci o Oráculo das Runas e achei aquilo muito legal, assim, muito diferente. Eu já tinha conhecido Tarô, já tinha tido uma leitura ali de Astrologia, embora não seja nada proficiente em Astrologia, nem em Tarô, até eu estudei, li um pouco, mas não me aprofundei muito. Mas o lance das runas me pegou bastante. E aí eu, daquela revista, eu passei para um livro que eu comprei aqui na cidade, eu lembro mais ou menos na mesma época. Meu pai também me ajudava, porque ele também se interessou. Depois dali eu fui seguindo outros caminhos, outros métodos e outras formas de magia e de conexão com entidades e tal. Depois disso eu estudei um pouco de Kabbalah. Depois de um bom tempo, aí eu vou dizer que uns bons dez anos, assim, é que eu comecei a me enveredar mais pelo caminho da mão esquerda. Aí comecei a me interessar e comecei a ver que tinha alguma coisa ali que me atraía bastante e que me conectava bastante. E nessa época eu já tinha uma mente já bem formada a respeito do que eu queria seguir, tanto até artisticamente. Continuei estudando, continuei me aprofundando e procurando material. E aí a gente já estava num momento em que a internet já estava um pouco mais acessível, já tinha já material na internet, que a gente tinha já alguma coisa que podia buscar mais forte. Mas fui buscando, fui procurando, fui arquivando coisas, fui lendo, fui estudando e trombei com o Arauto do Caos. E foi ali que eu descobri várias coisas ali, várias vertentes e várias ideias dentro do caminho da mão esquerda. E o que me chamou a atenção é o lisoferianismo, que é uma coisa que eu sigo filosoficamente paralelo ao meu caminho pagão hoje em dia. A gente fala um pouquinho de arte, né? Que você começou, que é o assunto que a gente escolheu, foi arte e meditação. Então como é que você caiu na arte primeiro? Eu sempre gostei de desenhar, né? Por força de ser filho único, eu sempre fiquei muito só comigo, assim. Então quando eu não estava brincando lá com os meus comandos em ação na época, eu estava buscando papel e lápis e rabiscando, como todo moleque que gosta de rabiscar os personagens que gostam do desenho da televisão, os He-Man, Caverna do Dragão, todas essas ideias. Mas eu sempre tive um lado que o pessoal não entendia, que eu sempre gostava de desenhar só os vilões, os monstros dos desenhos. Eu comecei a ter as minhas próprias ideias e comecei a tirar umas coisas bem escabrosas ali e comecei a rabiscar muita coisa da minha própria cabeça. Tudo muito básico ainda, sem técnica nenhuma, sem profundidade nenhuma, sem entendimento de basicamente nada. Mas aos poucos eu fui me interessando e fui pegando cada vez mais gosto. Meu pai me deu um curso de desenho artístico que ele comprou por mim. Ele me deu esse curso, eu debulhei ele, peguei mais uns outros livros e fui me aprofundando. E sozinho, sem fazer nenhum curso presencial, com professor específico, fui mais autodidata mesmo. Com o tempo eu fui evoluindo e fui chegando ao ponto de que eu finalmente consegui ter uma ideia na cabeça e consegui transplantar ela para o papel da forma que eu queria. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. E continuei pesquisando e continuei estudando e praticando sempre, evoluindo do jeito que eu podia. Até alguns anos atrás, em que eu comecei a me interessar muito pelo campo de tatuagem. Que é uma coisa que está ali, intrinsecamente ligada. Vários estilos ali dentro começaram a me chamar a atenção. Na época eu já estava querendo, eu já sentia que as minhas artes ali, os meus desenhos, eles já estavam criando uma personalidade própria ali. Eu já estava criando um estilo próprio meu. E juntando essas influências de tatuadores que até hoje ainda sou fã deles e outros artistas que eu acabei conhecendo por extensão ali, eu fui juntando e fui criando e cheguei ao que eu posso chamar hoje em dia de que é o meu estilo. Como é que você sente essa interpolação do caminho da mão esquerda com o teu estilo de arte se tornando sinistro? Sempre foi? Você se descobriu? Ou você foi sendo influenciado também conforme você ia estudando? Eu acho que uma coisa acabou puxando a outra, né? Musicalmente eu sempre fui do lado do heavy metal. Black Sabbath, Slayer e várias outras bandas que tenham a temática mais dark, mais satânica, vamos colocar assim, vamos colocar um português mais simples, já tinha uma influência muito grande. Eu lembro que eu ficava ouvindo junto com o meu primo aqui em casa, a gente ficava escutando o Black Sabbath direto, assim. Praticamente toda semana a gente comprava um disco diferente e sentava aqui, ficava ouvindo e discutindo a respeito, conversando. E paralelo eu já estava estudando também o ocultismo e também desenhando e já me desenvolvendo enquanto desenhista. As influências elas acabam se misturando. E eu como sempre tive a sorte de ter uma cultura legal, meu pai não só me ensinou sobre o ocultismo, mas me ensinou sobre música clássica, sobre arte clássica. Eu tenho livros de arte clássica e tal, várias influências aqui. A estética da arte mais obscura sempre me chamou a atenção, sempre me atraiu mais do que a coisa mais, vamos dizer assim, lado branco. Acabou me influenciando também. Por exemplo, Doré e vários outros artistas. Fomos influências bem radicais ali. Acho que uma coisa não está desligada da outra, pelo menos para mim. A gente estava falando, a razão pela qual eu te chamei foi daquela palestra que você deu no bate-papo sobre meditação. Então, antes da gente entrar em meditação, aquela pergunta clássica que o pessoal sempre pede para eu fazer, que é, pelo teu ponto de vista de artista e altamente ligado no lado esquerdo, o que é magia para você? Eu vejo como arte mágica várias coisas assim, várias ações e várias atitudes que a gente possa ter. Todo momento em que você consegue focar e produzir algo que está dentro da tua vontade, a gente fala da verdadeira vontade, quando você consegue focar a tua mente, a tua intenção em algo, seja da forma que for, seja artisticamente, seja arte de desenho, de ilustração, de pintura, a arte de música, a arte de dança, a arte de produzir, de conversar com outra pessoa. Até mesmo, sei lá, um movimento atlético, algo parecido. Sexo também é um ato mágico. Aí tem toda uma questão da ritualística. A ritualística é uma coisa já particular que eu vejo separada, que é uma coisa que tem mais regras e tem mais fatores a ser levado em consideração. Mas, especificamente falando da arte e da arte que eu produzo, eu considero ela como um ato mágico, porque tem toda uma gama de situações ao redor ali que estão corroborando o que eu quero fazer ali, por exemplo. De repente, eu tenho uma ideia de uma arte que eu quero que tenha uma reação específica, uma reação, sei lá, de repulsa, ou uma reação de choque, ou uma reação de beleza. Então, eu vou tentar, da melhor forma possível, focar naquilo que eu quero fazer. Então, por exemplo, sei lá, eu quero produzir uma arte que gere uma reação que a pessoa se choque com a beleza que está sendo transportada ali. Então, eu vou colocar uma música incrivelmente bela, vou me focar e vou buscar a referência que eu ache que esteja de acordo e eu vou fazer algo que está ali dentro desse contexto e dessa união de fatores ali e vou produzir o melhor possível para tentar passar esse conceito que eu quero passar e que eu quero que, eventualmente, o público que vai ver tenha essa reação. Basicamente, é isso. Você mistura já a tua vontade direto onde você está trabalhando para colocar isso, para causar reação em quem está vendo. Então, a tua arte é formidável. Depois, mais tarde, a gente vai passar. Os links estão todos aqui embaixo, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais do Covid do Corvo. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho sobre meditação. Então, em primeiro lugar, como é que você chegou na meditação? De novo, a gente volta lá atrás, no início, junto com o meu pai, né? Porque ele que me passou as primeiras lições, assim, de meditação, de respiração. A minha primeira experiência, assim, de praticamente sair fora do corpo. Não vou dizer um ritual, porque não foi um ritual, mas foi uma experimentação junto com ele. Foi até na beira de um lago aqui em Petrópolis. O lago Kitandinha, quem está aí que é de Petrópolis vai saber qual é. A gente sentou ali na grama, na margem do lago ali. Eu comecei a meditar e fui respirando à medida que ele ia me guiando e tal. E eu, quando eu me vi, eu já estava dentro do lago, sem estar dentro do lago. Foi a minha primeira experiência fora do meu corpo. E foi uma coisa muito legal. A imagem, até hoje, eu tenho ela gravada na minha cabeça. O lance da meditação, para mim, ela é uma forma de desconectar o volume brutal de informação que a gente é bombardeado todo dia e toda hora, a todo momento. Você abre um Facebook, um Twitter, um YouTube, você tem um bombardeio de informação. E especificamente para mim, que segue trabalhando o tempo todo, que eu só consigo descansar quando eu durmo, só consigo desligar ele quando eu durmo, ou então quando eu vejo um filme muito bobo. Mas, enfim, voltando. O lance da meditação é uma coisa que eu tenho me forçado a me utilizar com mais frequência, ultimamente, justamente por causa disso. Porque, às vezes, não dá para você parar e você conseguir filtrar exatamente desse volume gigantesco que a gente tem hoje em dia. Então, para mim, é complicado esse tipo de desconexão, porque eu fico com esse volume inteiro na cabeça. Então, no exercício de meditação, às vezes, à noite, eu faço isso para dar uma descansada, para dar uma relaxada, para poder dormir. Ou, durante o dia, se eu vejo que a vibe está meio complicada, eu dou uma relaxada também. De repente, acendo o meu cachimbo e fico aqui, dou uma relaxada, que é algo que eu acho que é válido também. Eu acho que é bem por aí. O meditação é um negócio que deveria ser básico, ensinado na escola, né? Porque, do jeito que a gente está hoje em dia, é muita poluição. Eu vi, uma vez, um projeto que estava ensinando algumas técnicas de meditação para os alunos. Eu achei isso super, super válido. Uma das coisas interessantes de meditação, ele estava até falando, a primeira experiência que eu tive de sair do corpo, eu estava num exercício, isso, tipo, sei lá, uns 20 anos atrás, e a gente estava sentado em uma galera redondo, e o professor, no meio, e aí, no meio do tempo, falou assim, vai fazendo, fecha o olho, conta lá de 10 até 0, vai relaxando, bababá, bababá, e aí, de repente, eu abri o olho e falei, eu estava de pé no meio da sala. Aí eu falei, caralho, eu estou de pé no meio da sala, ainda bem que está todo mundo de olho fechado, eu vou voltar para o meu lugar. E no que eu virei para voltar para o meu lugar, tipo, eu estava sentado no meu lugar. E aí eu tomei um puta de um susto e acordei sentado no meu lugar. Então, essa é a primeira experiência que você tem, de quando você faz a meditação, ou faz a projeção, e o bagulho funciona, assim, é um susto que você nunca mais esquece na vida, né? Como você está falando, na hora que ele fala assim, pô, eu me vi no lago e tal, eu consigo entender, assim, perfeitamente o susto que é. Eu estava, literalmente, embaixo d'água. Eu podia ver, eu olhava para cima, eu via o espelho d'água, e eu via o fundo do lago. E eu nunca vi o fundo daquele lago. Eu podia ver ali e podia sentir a, sei lá, a areia, o sedimento ali no fundo do lago ali, e eu via a água ao meu redor. Eu estava respirando normalmente e estava ali e não estava compreendendo nada. E, de repente, eu voltei. Quando eu voltei, aí eu expliquei o que tinha acontecido com o meu pai. Ele falou, não, pela tua conexão aí, porque eu sou de peixes, né? Signo de água, eu acho que já entrou e já foi direto. Eu falei, então, tá bom. Como é que funciona o teu processo de criação? Usando a meditação enquanto você trabalha? Como que é a tua técnica? Tem, basicamente, duas formas de trabalhar nas minhas ideias. Ou vem uma ideia na cabeça, já direto, vem algo tipo, ah, eu vou fazer assim, assim, assado. Uma das artes que eu fiz, está recente lá na minha página, que foi uma representação de Odin, utilizando a referência de dois ícones do Black Metal. Botei o Vargas e o Kernes como Odin e o Euronymous, que ele assassinou, como o gigante mimeira, a cabeça do gigante mimeira. Essa ideia veio. Na época, o canal do Vargas ainda não tinha sido cortado pelo YouTube, pelo foice do YouTube. Eu tinha visto um vídeo dele, ele estava justamente falando sobre espiritualidade nórdica, sobre Odin e tal. E como ele já está velho, coroa, com barbão e tal, eu falei assim, aí, eu vou ser contestador na parada, eu vou colocar o velho Vargas como Odin. E aí, busquei uma referência dele, guardei e falei, não, está muito simples esse negócio, eu preciso botar alguma coisa. Aí, eu lembrei da história de Odin matando o gigante, guardando a cabeça dele para continuar dando conselhos e tal. Então, isso foi uma ideia que já veio e eu já formulei lá na cabeça e eu já sabia, mais ou menos, como é que eu ia fazer e como eu ia produzir. A outra forma é simplesmente do nada. Boto ali um papel em branco ou boto a madeira crua, vou desenhar alguma coisa. De repente, eu dou uma conferida ali, eu tenho um arquivo de referências, gosto muito de desenhar mulher, eu acho uma coisa maravilhosa, adoro uma pasta das minhas artes. São rostos, são corpos femininos, eu gosto de desenhar, nada quanto ter desenhado homens e tal, mas eu gosto mais do... Eu tenho uma referência, tenho uma biblioteca de referência bem grande. Então, eu busco uma referência ali, jogo esboço e vou criando a partir dali. De repente, boto uma música para tocar, boto uma playlist para tocar no aleatório e, de repente, algo vem de algum lugar, acaba fluindo. Eu, particularmente, eu gosto das duas formas de produzir. Essa última, ela vem, assim, organicamente, da inspiração que vem, seja lá de onde vier, eu acho que produz coisas mais... Sei lá, pelo menos para mim, produz resultados mais legais, na minha visão. Convindo o Corvo, que é o teu site, o link está aqui embaixo, aí você coloca uma ou outra na tua arte, que você está produzindo e tal. Você prefere trabalhar com criogravura, desenho, tattoo? Quais são as suas preferências? Tatuagem, no momento, por esse lance da pandemia e tudo mais, eu estou na pausa. Gosto de trabalhar em papel e gosto de trabalhar na madeira. Atualmente, a madeira está sendo o veículo mais fácil para mim porque eu tenho um estoque lá na oficina de material legal. Eu produzi uma arte agora recente aí que eu vou postar ela assim que eu entregar para a pessoa, a quem ela se dedica e tem uma outra próxima vindo também que aí essa vai vir mais... Embora a outra já esteja também, mas essa vai vir bem mais pesada dentro do meu estilo. Eu vou voltar a fazer algumas coisas mais hardcore dentro da mão esquerda. Falar em mão esquerda, como é que você chegou a escrever para o Arautos? Você chegou a conhecer o Dami, ele está aqui até assistindo a gente. Eu entrevistei vocês já para falar só sobre o Arautos. Mas aí, de onde veio a tua ideia de verdade, eu falo assim, pô, eu vou colocar isso aqui para fora. Eu preciso passar essas coisas para os outros. Descobri o Arauto na internet, comecei a seguir, comecei a ler os textos, me interessar cada vez mais. De vez por outra, eu compartilhava o meu perfil no Facebook. E até esse momento, a gente não se conhecia. Mas eu, de um lado, descobri que o cara que escrevia lá era da minha cidade, e ele, do lado dele, via que tinha um camarada na cidade que estava curtindo insistentemente todos os textos que ele produzia e que ele não fazia ideia de quem era. Aí acabou que, um dos eventos aqui na cidade, a gente acabou se encontrando, começamos a conversar ali, trocamos ideia para caramba e tal, e acabamos fazendo amizade. A gente já tem essa amizade já há uns sete, quase oito anos já. No fimzinho do ano passado, ele teve que se afastar um pouquinho e aí ele falou, pô, você não quer pegar e ser editor junto comigo do Arauto? Eu falei, pô, para mim vai ser uma honra. Vai ser uma parada sensacional para mim. E aí, por força disso, eu falei, bom, eu tenho algumas ideias que eu quero colocar para frente, algumas coisas que eu quero desenvolver. é aquilo, quando você ensina, você também está aprendendo. Quando você fala a respeito, quando você troca uma ideia a respeito, uma coisa, já tive já um feedback legal, tanto do texto, super me deu força, falou, ó, faz, produz, faz o teu texto, a gente posta lá na página e vamos para frente. E aí eu falei, bom, quero dar uma movimentada na página, o que eu posso falar? Eu posso falar daquilo que eu conheço e que eu tenho experiência, que eu tenho background, conteúdo para falar. vou falar sobre arte e vou pegar esse viés ali e vou dar uma conversada a respeito de como eu produzo e como que isso conecta com uma forma de meditação, com uma forma de ritualística. Porque, para mim, acaba sendo uma ritualística também. O ato de você produzir arte, né? Essa era a minha próxima pergunta, né? Porque a gente tem uma porrada de gente que gosta de desenhar, de praticar, e gosta de hermetismo ou pratica alguma religião e tal. E como é que... Que dica que você daria para a pessoa para ela conseguir fazer, juntar essas duas funções? Porque, aparentemente, parecem duas coisas diferentes, né? Assim, tipo, meditação é uma parada, desligar, e arte é um negócio que você tem que focar. Então, como é que você faria o cara que não conhece? Que dicas que você daria para ele? Ah, quero tentar essa técnica. Para mim, é uma coisa que funciona muito natural. Então, o que eu poderia dizer é a pessoa, primeiramente, entender e praticar o básico, né? De, vamos dizer, exercício de respiração, umas técnicas de meditação mais básicas, para ele começar a entender como é que ele consegue colocar o foco dele para fazer. A pessoa já tem uma habilidade já para produzir arte, ou, de repente, até não. A pessoa simplesmente gosta de rabiscar. Aí, começar a produzir isso, né? Começar a se dedicar a isso e de uma forma mais constante para conseguir se entender também com a sua própria mente o ponto em que você consegue desconectar e entrar numa outra frequência e, assim, acabar entrando num estado mais meditativo, mais contemplativo ali dentro daquilo que você está fazendo. Como é que o pessoal te acha? Então, principalmente, esses textos que você falou de arte, de meditação, como é que a gente te acha no Arauto? E, pessoal que curtiu a tua arte, como é que ele te acha no Instagram? Você tem loja virtual ou não? Por encomenda direta? Funciono por encomenda direta pelo meu perfil no Instagram, que é arroba covil do corvo. É simples, tudo junto. E tem o blog, que é o Arauto do Caos. arauto-do-caos.wordpress.com.br Pessoas que se interessarem pelo meu trabalho de ilustração, de pirografia, de artesão, né? Porque eu não só trabalho com os quadros, né? Com as pirografias e tal, mas eu também faço trabalho de artesão, também faço uns amuletos com bind runes, com runas, outras coisas relativas ao cultismo, ao esoterismo também. A gente pode estar desenvolvendo também. A pessoa chega com a ideia e a gente conversa e a gente segue a partir dali. Maravilhoso. Porque a tua arte, ela é sensacional. Aliás, fica outra pergunta. Quando é que você vai fazer um tarô? Ah, ele me pegando pelo pé. Cara, devia ser obrigatório isso, cara, assim. Todo artista, o cara que nasceu com um dom, ele tinha que fazer um tarô. Eu já tenho uma ideia disso já há um tempo, desde que eu comecei a me dedicar mais profundamente ao ocultismo e às artes mais esotéricas, assim, eu já tenho essa ideia e do momento que eu desenvolvi a minha arte, que eu consigo, eu cheguei a um ponto em que eu estou satisfeito com ela, mas não satisfeito em si, mas ainda tenho muito a ser desenvolvido e tal, mas um ponto em que eu consigo visualizar algo e colocar no papel, eu já tenho uma ideia. a de produzir um tarô usando o meu estilo, a minha estética mais dark horror e tal. É um projeto para a frente, eu não vou colocar uma data, um ponto específico e algo que eu ainda quero fazer. É maravilhoso. Eu estou falando isso porque eu entrevistei o pessoal da Via Sesta e estou projetando, inclusive, para falar com a moça que fez o tarô das sombras. e tem tudo a ver essa temática com o teu estilo. Sem pressa, mas não tem problema. Igor, foi um prazerzão conversar contigo hoje. Obrigadão pelo teu tempo. Não esquece o pessoal que está fora, os links que ele falou vão estar aqui embaixo na descrição e aí você consegue localizar. Então, valeu, mano. Eu que agradeço. Você é um cara que eu já falei que eu tenho uma admiração gigantesca por você desde a época do RPG. Eu falei isso da outra vez na outra entrevista nossa aqui. Agradeço a oportunidade, agradeço esse espaço aí, agradeço. A conversa foi sensacional, foi muito legal esse espaço para poder falar um pouco da minha experiência e do que eu produzo. Para mim está sendo uma experiência sensacional todo esse momento desde que eu realmente entrei para a equipe ali do Arauto. Então, eu só tenho a agradecer mesmo e deixar aí meu abraço para todo mundo que estiver assistindo aí e deixar o famoso beijo do Corvo. Uou! Uma maravilha. E por você que assistiu a gente, então não esquece, agora eu vou começar a entrevistar o pessoal que realmente está produzindo material ocultista só que que sabe o que está fazendo. Era um debate que eu estava falando com o Rodrigo antes que tem muita gente que o cara é às vezes artesão mas ele faz umas coisas mas o cara é copia da internet ou pega e desenha. E a ideia aqui é eu vou começar a entrevistar, já entrevistei o Felipe, agora estou entrevistando o Igor, vou pegar outros artesões que é a galera que manja do que está fazendo. Então, se você precisar de alguma coisa, algum material ou algum sujeito de trabalho, uma runa e tal, você vai ter umas referências então para procurar. Então, não esquece, segue o canal, dá o seu like, não esquece, toda terça, quinta e sábado a gente tem vídeo novo aqui no canal, dá o seu like, segue e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. Bate-Papo Mayhem, Bate-Papo Mayhem, e a gente se vê